Ainda estamos aprendendo a ser democracia. A justiça se baseia em privilégio. Quanto menos privilégio, menos justiça. Para alguns, democracia significa igualdade de acesso. Seja você negro, branco, indígena, rico, pobre, hétero, gay, trans, homem, mulher ou ambos. Para outros, democracia significa respeito. Um bom indicador da qualidade da democracia do país e a forma que a polícia lida com o cidadão no exercício do direito de reivindicar direitos. O respeito ao ato de protestar. As estatísticas são claras. Quanto mais pobre você é, mais medo vai ter da polícia. Existe uma cadeia sistêmica de opressão. Quando você vai à rua reivindicar direitos, lutar por visibilidade às injustiças, ou pedir saúde, educação, transporte público de qualidade, a resposta da polícia pode não alinhar com seus ideais. A repressão, por vezes, é violenta. Para muita gente, o papel da polícia é manter a normalidade da vida nas ruas da cidade perturbada pelo desconforto dos protestos, mas as manifestações são a ponte entre nós e nossos direitos. Sem protestar, não teríamos direito ao voto, a eleger diretamente nossos presidentes, ao divórcio, à alforria. Conquistamos tudo isso ao fazer nossas vozes serem ouvidas. É nosso dever desafiar as leis injustas. Como vai ser o senso crítico? O que te afeta? O que te tira do lugar? Genocídio negro nas periferias, destruição do meio ambiente, crime, impunidade e desigualdades inumeráveis. Mulheres recebendo salários desiguais, temendo por suas vidas, empresas que desabrigam famílias em nome do lucro, pessoas que perdem a vida por crimes de ódio contra a sua sexualidade, seu gênero, pessoas nas ruas por falta de acesso. Dizem que a democracia é o respeito pelas minorias, para além da voz popular, mas a nossa voz é uma grande maioria. Somos imensamente purais. A história nos diz que onde falta acesso tem que haver luta. Defenda o direito de protestar. Defenda o direito de discordar. Com igualdade no acesso aos direitos, se constrae uma sociedade mais justa e segura para todos. Defenda a sua voz. Defenda o direito de reivindicar os seus direitos. Legenda o direito de reivindicar os seus direitos.